Música Tamo, 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 jeito que ela gosta Nosso bando tá mil Tá jajadão, cordão de ouro De acaionete mil Vem curtir o nosso baile Vem curtir o nosso baile Porque aqui o bagulho é doido Mas não pode confundir Respeita a tropa do moço Respeita a tropa do moço Respeita a tropa do moço Lá na torre o Calibal Esse é o bloco do suposto Respeita a tropa do moço Respeita a tropa do moço Respeita a tropa do moço Lá no hall e na favela Esse é o bloco do suposto Tu tá, tu tá, tu tá maluco? Respeita o moço Respeita a tropa do moço Respeita a tropa do moço Respeita a tropa do moço Se ele botar na cara O G3 vai pegar furto Respeita a tropa do moço Lá na torre o Calibal Esse é o bloco do suposto Respeita a tropa do moço Respeita a propa do moço, respeita a propa do moço Lá no hall e na favela, esse é o bloco do suposto Respeita o moço E aí é Deus Pedro Dendeira, é só coro bucoça, moleque doce Damos, damos, damos o jeito que ela gosta Nosso banditá mil, dajajadão, cordão de ouro De acaionete mil, vem curtir o nosso baile Vem curtir o nosso baile, porque aqui o bagulho é doido Mas não pode confundir Respeita a propa do moço, respeita a propa do moço Lá na torre o Calibal, esse é o bloco do suposto Respeita a propa do moço, respeita a propa do moço Lá no hall e na favela, esse é o bloco do suposto Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá maluco? Respeita o moço Respeita a propa do moço Respeita a tropa do moço, respeita a tropa do moço Se ele botar a cara, o G3 vai pegar fogo Respeita a tropa do moço, respeita a tropa do moço Lá na torre o Calibal, esse é o bloco do suposto Respeita a tropa do moço, respeita a tropa do moço Lá no hall e na favela, esse é o bloco do suposto Respeita o moço